E aí pessoal que chuva que vento e olha é água com força e ó a bica da casa e alguém conhece a água da bica ó nossa ó Deus E aí pessoal ó dia seguinte após a chuva e o vento Olha que que nós encontra aqui pessoal nos nossos pezinhos de quiaba Olha que beleza pessoal esse quiaba aqui pessoal ele tá com exatos 55 dias pessoal tá fazendo hoje 55 dias desde o plantio da semente lá na bandeja e essas mudas ela ficou mais ou menos uns 15 dias na bandeja então aqui tem 30, 40, 40, tá com 40 dias pessoal então de plantado as mudas aqui na terra essas mudas ficou 15 dias lá na estufa e mais 40 dias aqui de plantado 55 dias e já temos só os primeiros quiabos e temos também pessoal o mato olha aí quem que viu pessoal esse quiabo quando eu plantei essa terra aqui tava limpinha sem nada de mato gente pessoal olha como é que tá aí ó se não fosse pessoal eu ter feito aquela capina aqui ó tá vendo ó embaixo aqui até que tá limpo ó que beleza eu fiz a capina e depois passei pessoal um herbicida pra capim né também só embaixo aqui da linha do quiabo não passei aqui no meio ali pra cima ali ó é onde tem mais capim que acabou que não deu tempo acabou que eu não passei ó aqui tem muito capim ó tá vendo aqui tá fácil de resolver ó olha que beleza mas tá bonito pessoal o nosso quiabo majestoso batuta com vocês pessoal aí como é que vocês estão? tudo certinho? eu tô batuta demais da conta com a graça do nosso bom poderoso Deus então pessoal vocês viram aí no começo do vídeo a chuva de ontem começou a dar uns ventos e eu fiquei com medo fiquei com medo de ter deitado os pés de quiabo porque eles ainda estão bem novos e se tivesse deitado eu ia ter que enfincar umas estacas e passar o fitilho do mesmo jeito que eu faço no pimentão porque pra não deixar pro chão né o quiabo tão novinho e ficar os pés deitados pro chão só traz prejuízo pra nós mas pessoal eu vou vou pegar vou dar uma passada na roçadeira aqui no meio vou dar uma limpada aí essas partes onde tem capim depois eu vou passar aí um fuzilate pra acabar que esse capim não incomoda a nós e ó vai ficar chique demais da conta acabei né pessoal me enrolando deixa eu vir aqui mostrar pra vocês tá meio embaçado aí por causa do sol vocês não vão ver nada deixa eu virar pra cá acabei me enrolando esse dípsil pra plantar o pimentão e ainda não plantei a berinjela pessoal eu ainda tenho lá umas 200 mudas de berinjela pra plantar eu ainda tenho que colocar o malcha ali ficou 3 canteiros eu vou acabar usando eles pra me poder plantar a berinjela eu não tava muito afim pessoal de plantar a berinjela do lado do pimentão até pela questão da mosca branca a gente sabe que a berinjela a geló é mina de praga viu mas como eu já tô com a irrigação ali que sobrou que eu acabei não usando o pimentão 3 canteiros com o malcha ali que também não usei acabou sobrando do pimentão seja lá que o bom Deus nos abençoe né que dê tudo certo e vou plantar ali mesmo do lado do pimentão ali a berinjela e vamos ver que bicho vai dar só mais isso aí já tô com o coletão aqui que beleza funcionar a máquina e vamos acelerar no meio desse quiaba e vamos deixar ele limpo tinino no string batudo daquele jeito bora e vamos lá e vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, depois de mais ou menos umas duas horas e meia de serviço, daquele jeitinho, devagarzinho, na paciência, sem correria... Aí pessoal, nem parece que é aquele quiabo do começo do vídeo Ó, ficou parecendo um campinho de futebol Chique demais da conta Bem rápido pessoal, até se for comparar aqui, se eu fosse usar aí a enxada, por exemplo, né? Nem se compara, fiz essa beiradinha aqui, ó Mostrar pra vocês, beiradinha da cerca também enroçada, cerca de choque No capricho Aí aqui pessoal, ó, vou mostrar pra vocês um segredinho aqui, tá? Eu tô usando aqui pessoal, eu tô usando essa lâmina de aço, tá? É a lâmina mais convencional, mais normal pras roçadeiras É, porque assim pessoal, tem gente que costuma usar aquele nylon, aquele fio Pra muitas vezes fazer, roçar que nem eu rocei aqui, ó Só que primeiro pessoal, eu sinceramente, eu não gosto muito Porque eu acho que, é, aquele fio Você tem que trabalhar com a máquina bem mais acelerada Você vai gastar bem mais combustível É, e vamos dizer assim, e joga pessoal Assim, pedaceira, sabe? Pedaceira de mato, muito na gente E eu mesmo já, uma vez eu tentei trabalhar com fio E aquela pedaceira vai dando uma saruga danada na gente, viu? E com a lâmina aqui pessoal, qual que é o segredo? O segredo é você deixar a lâmina bem amoladinha, tá? Não precisa pessoal, você acelerar a roçadeira É que você vai trabalhando assim, ó Você aperta lá o aceleradorzinho dela lá, ó Só pra você manter aqui, ó A lâmina girando, tá? Só que assim, o mato tem que estar que nem esse Que vocês viram roçar aqui Não aquele sarobão, né? Se tiver aquele sarobão alto demais aí não tem jeito Você tem que acelerar Até porque aqui, pra eu mostrar pra vocês, ó Ó, você tá vendo? Principalmente essa ponta aqui, ó É um terreno cheio de pedra, tá vendo? Então, por isso que eu falo Que o segredo de você trabalhar com a lâmina de ferro É, você deixar ela bem amoladinha E você trabalhar com ela Você acelera a sapa assim Pra ela ficar bem na lenta Porque caso acontecer de ela bater, por exemplo Numa pedra que nem essa aqui, que é maiorzinha De ela bater numa pedra que nem essa Aqui, ó Ó, vocês podem ver que Até deu uma descascadinha aqui, tá vendo? Na pedra Só que quando o que acontece? Se você trabalhar com a máquina minha na lenta Quando a lâmina bate aqui na pedra O que acontece? Muitas vezes a própria lâmina, ela para, tá? Agora se você trabalhar feito doido Acelerado lá Com a bichinha urrando Aí você bater uma lâmina de ferro Numa pedra dessa aqui Primeiro Você corre um grande risco de se machucar Você corre um grande risco de quebrar a lâmina Quebrar a parte de transmissão aqui Da roçadeira Tá? Então por isso que eu falo, ó É muito bom, pessoal Eu não troco, sinceramente Eu não troco De roçar A minha sorte aqui Trocar a lâmina Pelo nalho Eu acho assim Muito mais eficiente Você gasta muito menos combustível Renda muito mais serviço Só precisa saber trabalhar Que nem eu falei para vocês Não acelera muito a roçadeira Você vai acelerar só para manter aqui, ó A lâmina girando, tá? A lâmina girando Essas matinhas que vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo? As matinhas assim, molinhas Corta que é uma maravilha, tá? E que nem eu falei Questão de pedra Questão de toco Se você está ali com a máquina trabalhando na lentinha Bateu numa pedra Bateu num toco A lâmina vai parar Então senão vai correr o risco Que, por exemplo Se você acelerar demais Pode bater a lâmina no chão Que você vai com ela bem próximo no chão, né? Pode acontecer de você bater o bico aqui, ó Da lâmina no chão E ela dar um rebote Já ir lá para cima do pé da planta No caso, né, pessoal Aqui na planta aqui, ó Nessa rocinha Aqui embaixo, pessoal A primeira capina eu fiz na enxada, tá? Inclusive eu fiz até com aquela enxadinha de arame Quem acompanha o canal aí Viu o dia que eu fiz o vídeo Fazendo a capina aqui Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Fica uns matinhos Embaixo fica Não tem jeito Para o capim é fácil Agora eu vou passar um select Mais tarde eu vou passar um select aqui Para o capim E matinho, pessoal De folha redonda A gente sai, ó Você sai arrancando um ou outro De mãozinha aí É rapidinho Você limpa embaixo do pé da planta O problema maior É na parte mais grande, né? Mas você passou a roçadeira aí, ó Tá bacana Aqui no caso, pessoal Se eu quisesse vir até Até passar aqui um dessecante Que ele não é um produto sistêmico Ele só queima O dessecante só queima Onde o produto bate a folha Eu poderia até passar Mas Como é que a gente já está começando A entrar num período de seca Apesar que vocês viram O tamanho da chuva Que deu no começo do vídeo Mas enfim, pessoal Nós estamos na reta final Das nossas temporadas de chuva Então Eu vou deixar esse matinho aí Serve até com a Uma camada térmica, né? Pra não deixar até resquentar muito Eu tenho certeza que Pro mês que vem Vai ser muito difícil chover pra nós Então esse matinho aí Ele não vai me atrapalhar em nada De vez em quando Passou uma roçadeirinha aí E tá de bom tamanho E assim Chegamos ao final De mais um trabalho bruto De mais um vídeo bruto Pessoal, ó Muito obrigado aí A paciência dos seis De me aturar De me acompanhar Espero, né? Que Pra quem precisa aí, ó Tá passando um sufoco com o mato Se tiver uma roçadeira, pessoal É batuta demais Pra ajudar nós, viu? Vocês imaginam A correria que eu tô aqui Mexendo aqui, ó Plantando pimentão Eu tenho esse quiabo pra mexer Aí eu já vou começar A arrancar batata doce Se não for Se a gente não souber, pessoal Usar os equipamentos Que a gente tem em casa Fala pra vocês A gente sofre Aí, ó Duas horas e meia de serviço Mais ou menos Gastei aqui Não cheguei a gastar Nem um litro de gasolina Eu temperei um litro de gasolina Coloquei na roçadeira Ainda sobrou assim, ó Um tiquinho assim no fundo Então vamos dizer Que eu gastei uns 800ml De gasolina E essa área do quiabo aqui, ó Ela vai dar mais ou menos 50 de comprimento Por mais ou menos Uns 20 metros de largura Tá? Então 50 por 20 Gastei uns 800ml de gasolina Umas duas horas e meia de serviço Trabalhando Daquele jeitinho Devagarzinho E sempre Então Obrigado Deus abençoe Fiquem todos com Deus Nosso criador E até o próximo vídeo Fui! Ou fomos, né? Fui! Música Música